Pancada de chuva forte aqui no estádio, agora não chove Apita o árbitro, a bola tá rolando Aqui na ilha do Urubu, na ilha do Governador, no estado do Rio de Janeiro Na cidade do Rio de Janeiro, você curtindo ao vivo o clássico Das duas maiores torcidas do Brasil Flamengo e Corinthians Bola lá pro Pará Olha que conseguiram botar uma pro Giovani dentro do campo Giovani trouxe pro pé esquerdo, sai a bola fechadinha Tranquilo ali para o Cássio fazer a defesa O Trauco, tá junto a bola Mas certamente quem vai bater é o Diego Que tá posicionado, aí vem o cruzamento Desvio, quase Meteu contra o Léo Príncipe Recebeu de volta Rolou na entrada da grande área Giovani voltou no Pará Agora vem o cruzamento na grande área Subiu o Babuana É escanteio pro Flamengo aqui do lado Aí a chegada do Cuédiar deu legal Juiz Felipe Viseu Bateu fraquinho Ficou fácil para o Cássio No erro de saída O Felipe Bás ficou esperando O Atri entendeu que não Houve falta de novo do Flamengo Aí o Cuédiar passa pra dentro da grande área Diego bateu cruzado Ah do Léo Príncipe tirou E aí o Pablo Alivia Dá um bico e tira da grande área De novo a bola sobra pro Pará Flamengo vai pressionando Vitória que luta contra o rebaixamento É o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento Olha a chegada do Léo Príncipe Ele nem cruzou, nem chutou no gol Só que o Gabriel sai errado Entrega de graça pro Arão Aí a tentativa de chegar ali por dentro do time do Flamengo Geovânio E toma enfiada de bola pra grande área Muito forte Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Lá na esquerda o Marcial Ameaçou cruzar Preferiu lindo drible pro Marquinhos Gabriel bateu cruzado Tira de cabeça Rafael Vaz Cedando esse canteio O Corinthians depois que tomou o gol Saiu um pouquinho né Léo Exatamente Lá vem a bola cobrada pelo Felipe Bastos Saiu o Diego Alves lá no alto pra tirar Sobra vencer do Camacho E tome cruzamento pra dentro da grande área O desvio de cabeça do Pablo Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Rodolfo tenta de novo a bola longa pro Geovânio Ele conseguiu ajeitar de cabeça ali por dentro Foi pra dentro da grande área Foi pro chão É penalti Penalti para o Flamengo Pablo não se conforma O Geovânio foi pro chão O árbitro marca penalti para o time do Flamengo Na marca de 31 minutos Autorizado o Diego Partiu, troca a bola Perna direita Batida Pra trás no Pará William Arão Geovânio E tome cruzamento Fechado A bola passa Na frente do gol E vai embora E quase que o Mancoedo faz outro Ele chegou ali por muito pouco Ele não raspa na bola A bola passou direto E foi embora Limpa bem o lance ali O Gabriel Tocou a frente Pro Romero Cabe o tiro Vem a batida Tranquilo Diego Alves Pra fazer a defesa Aí o Camacho Recebe de volta ali Do Felipe Bastos Tanta enfiada de bola Na grande era Subiu o jogo de cabeça Diego Defesaça do goleiro do Flamengo No toque ali do Romero Que você tá vendo Ih rapaz Fechou o tempo ali Discussão É Flamengo Contra Flamengo Ali E o árbitro solando Que beleza Faz a menor ideia Do que aconteceu Olha só Esse é o momento Do Rodolfo Com o Felipe Viseu Porque ali houve Uma discussão Do Viseu Com o Rodolfo E houve até uma cabeçada Ali ó o Viseu Entrou na grande Ela vai pintar o terceiro O cara ainda justificar É pior Fica mais feio ainda Discussão de jogo Um deu cabeçada No outro O outro deu um soco No um Menos Bola rolando no segundo tempo Portanto o Corinthians Volta com Giovani Augusto Camisa número 17 Olha o Giovani Augusto Tentando acelerar o jogo Pelo meio Bonita finta Bom lançamento Léo Príncipe Chegou pro cruzamento Em direção ao jogo Que finaliza de primeira Mas manda a bola longe O Corinthians é diferente Com outra postura Chegando mais na frente Tocando a bola Sem se afobar Muito mais concentrado No jogo Um início melhor Do Corinthians no segundo tempo Giovani Augusto A bola vai pra fora Premier futebol clube O melhor time Meu senhor Melhor defesa do campeonato Não tinha levado Três gols Nessa